E a gente continua, a gente continua produzindo conteúdo, obviamente, com a cabeça na final da Copa do Brasil. A gente deu uma paradinha por causa do Marlos, mas seguimos aqui nossos vídeos, hashtag semana de final. Só vocês botarem essa hashtag no YouTube que vocês vão ter todos os vídeos que a gente está produzindo sobre esse confronto contra o Galo, né? E dessa vez um vídeo muito difícil de se produzir, muito difícil de ter ideias sobre o assunto. Por quê? Porque a gente vai falar sobre a defesa do Atlético Mineiro. E a defesa do Atlético Mineiro em números é uma das melhores defesas do Brasil. Uma defesa que toma pouquíssimos gols, uma defesa que protege muito bem a área, uma defesa que tem destaques individuais muito consideráveis. Quando a gente fala, por exemplo, de um Júnior Alonso, quando a gente fala, por exemplo, de um Everson que faz uma temporada maravilhosa, sabe? O Galo, ele não só se notabilizou em 2021 pelo ataque muito poderoso, mas a segurança lá de trás. E como esse ataque também ajuda na parte defensiva, né? É um ataque que a todo momento pressiona o portador da bola, é um ataque a todo momento que incomoda a saída de bola adversária. Então, é um Galo que em vários momentos ele tem muito fluxo ofensivo, ele tem muito volume ofensivo, mas também ele se defende muito bem. Tomou poucos gols na disputa do Campeonato Brasileiro, tomou poucos gols na disputa da Copa do Brasil. E a gente sabe que uma defesa segura em mata-mata é meio caminho andado para você conseguir vencer o duelo, né? E o Atlético é, pelo contrário, é uma defesa insegura, mas que nos jogos de mata-mata consegue se sobressair. Mas eu não estou aqui para comparar as defesas, muito pelo contrário. Estou aqui para falar de situações que o Atlético Mineiro pode oferecer para a gente explorar ao longo do jogo. Porque a gente sabe que a gente vai enfrentar uma zaga lenta. Júnior Alonso e Hever são zagueiros que têm ótimas qualidades. O Júnior Alonso faz uma saída de bola, talvez uma das melhores do Brasil, se não a melhor do Brasil, de um zagueiro. Qualifica muito, quebra linha, consegue jogar em bloco alto para dar essa capacidade de diálogo. Consegue tocar passes com os jogadores mais habilidosos do Galo. O Hever também, desde 2013, tem essa qualidade na saída de bola. É um cara também muito forte no jogo aéreo ofensivo e defensivo. Então, são bons jogadores, mas são jogadores lentos. São jogadores, até pela idade, não têm tanta capacidade de defender as costas em transições rápidas. São jogadores que, quando enfrentam atacantes de mais velocidade, acabam sofrendo. Se fosse o Nathan Silva, a conversa seria a mesma. Talvez o grande revés que a gente teve até agora na temporada do Atlético Mineiro, que a gente viu na temporada do Atlético Mineiro, foi contra o Palmeiras, na Libertadores. Partiu de uma jogada em profundidade, que o Gabriel Verão ganhou na velocidade do Nathan Silva, acabou rolando para o Dudu fazer o gol. Mas, naquele jogo especificamente, o Rony criou várias outras situações. Se a gente pegar jogos mais recentes, contra o próprio Bragantino, que a gente sabe que é um ataque muito rápido. O Arthur criou algumas situações. O Coelho, que também é um jogador muito dinâmico, de ataque de espaço, criou algumas situações. A gente pode falar do Elinho também, contra o Bahia. Se a gente pegar o gol do Gilberto, é uma antecipada em relação à zaga do Atlético Mineiro. Então, o fato do Galo ter uma zaga lenta, eu acho que faz com que ele seja mais protegido desde o sistema ofensivo. A proteção de área do Galo é muito forte. É muito difícil você entrar na área do Atlético Mineiro, mas faz a gente pensar em alguns cenários. Como o Atlético pode aproveitar essa condição da defesa do Atlético, do Atlético Mineiro, no caso. E eu fui estudar, pensei em várias maneiras, porque o Atlético também não tem um ataque rápido. Não adianta a gente constatar uma dor do Atlético Mineiro, sem constatar possibilidades que o Atlético oferece para o jogo, sabe? E, óbvio, eu cheguei a algumas conclusões da maneira que a gente pode chegar até o gol do Galo. E eu acho que o jogo contra o Flamengo, defensivamente, não é nem tanto parâmetro para a gente levar em consideração. Mas ofensivamente é, porque o Atlético usa duas bases de jogo muito fortes para atacar o Flamengo. A primeira, pressão. A pressão encaixa muito bem desde o primeiro minuto contra o Flamengo. Então, você tem no primeiro gol contra o Flamengo, o Léo Cittadini engolindo um Diego Ribas e o Atlético partindo para o contra-ataque, sabe? Mas a pressão para os jogadores do Flamengo receberem a bola de costas, a pressão para os jogadores do Flamengo não terem tranquilidade para fazer a transição, a pressão para os jogadores do Flamengo terem dificuldade na hora do domínio de bola, sabe? Então, são vários cenários ali que a pressão do Atlético encaixou muito bem. A gente pode acreditar esse mérito a Eric e Cittadini, que foram jogadores que souberam pressionar e souberam controlar o espaço que você gera nas costas. Quando você avança para pressionar o marcador, você naturalmente gera um espaço, tá ligado? O Abner pressionou muito bem, o Marcinho pressionou muito bem, porque você tinha uma pressão condicionada. Quando um dos laterais avançava, a linha ficava uma linha de quatro, né? Porque quando o Abner avançava, ficava Marcinho, Thiago Heleno, Pedro Henrique e o Nico. E quando o Marcinho avançava, ficava Abner, Nico, Thiago Heleno e Pedro Henrique. Então, Pedro Henrique e o Nico fizeram um trabalho de cobertura muito bem feito. Isso possibilitava que essa pressão acontecesse, o Atlético roubasse a bola e acelerar o jogo, como basicamente aconteceram os gols contra o Flamengo. Então, a pressão é um ponto muito importante para a gente levar em consideração contra o Atlético Mineiro, que é um time que também, em alguns momentos, apesar de ter vários jogadores ali para qualificar essa saída de bola, acaba sendo um time que sofre quando é pressionado, porque os times jogam numa linha muito baixa contra o Galo. Então, acaba sendo uma surpresa quando essa pressão ocorre. E a pressão precisa ser bem feita, porque senão você cede profundidade para o Atlético Mineiro e aí ferrou, sabe? E outro ponto a se destacar é jogar no vazio. Se você for pegar o lance do primeiro gol, o lance que gera o pênalti do Felipe Luiz no Renato Kaiser, é o Marcinho recebendo a bola, tocando para o Cittadini no vazio. Se você pega o lance do segundo gol, é o Kaiser recebendo a bola e tocando para o Nicão no vazio. Então, essas transições mais rápidas, depois dessa recuperada de bola, elas geram um cenário de muito mais espaço. Então, mesmo não tendo jogadores velozes, se você fizer a bola percorrer grandes distâncias, você não vai dar tempo desse jogador chegar e te marcar. Por exemplo, você rouba a bola, faz uma transição muito forte com o Abner pela esquerda, e o Abner busca uma inversão. O Júnior Alonso e o Hever, que estão acompanhando essa jogada sendo desenvolvida pela esquerda, não vai dar tempo de chegar do outro lado. Então, acho que são duas bases para a gente usar muito forte. Jogar no vazio, inversão de bola, atacar sempre pelos dois lados, seja com a bola ou seja sem a bola. Então, não adianta você conduzir um jogo só pelo lado esquerdo, você precisa ter esse balanço ofensivo nos contra-ataques, nas transições rápidas, sabe? Então, não adianta só um lado funcionar, os dois lados precisam ser muito eficientes contra a equipe do Atlético Mineiro, e a pressão, como a gente já falou, mas tem outros dois pontos que eu acho que são interessantes. Dois pontos mais simples, dois pontos que eu vejo o Galo sofrendo bastante também, não necessariamente gols, mas sofrendo na hora de marcar, que são finalizações de fora da área. O Everson faz boas defesas em finalizações de fora da área, o Galo protege muito bem a área, mas essa proteção de intermediária, até por ser um meio campo de menos pegada, tem Jair e Alan ali que oferecem essa pegada maior, mas Nath, o Zarate, o próprio Huck, dão uma permissividade para essa jogada ser desenvolvida na intermediária. Eu acho que pode funcionar bastante, pode encaixar bastante, gerando um rebote, gerando uma finalização de um Terence, que finaliza bem, de um Nicão, que finaliza bem. Então, pode ser uma situação da gente atacar esse Atlético Mineiro. E também, talvez, o grande calcanhar de Aquiles do Galo na temporada, que seja a bola parada. Não sei se especificamente o Everson tem uma dificuldade, que já falhou em alguns lances de bola parada, alguns lances de bola parada importantes. Aquele gol que a gente viu do Boca, que gerou aquela polêmica toda, o Galo acabou tendo o benefício de ver aquele gol sendo anulado, mas, no final das contas, eu vi o Galo sofrendo nesse aspecto. Quanto ao Palmeiras, recentemente, também, no Allianz Parque, o Everson fura e acaba gerando uma chance muito legal. E o Deverson faz o gol. E, constantemente, o Galo sofre nessas bolas lançadas à área. Eu sei que o Hever é um cara muito bom nesse jogo aéreo, mas acho que a marcação do Cuca, uma marcação mista, uma marcação individual, ainda não encaixou suficientemente para a gente falar, putz, o Galo marca bem o jogo aéreo. Não marca. E eu acho que a gente pode explorar essa situação tanto tentando uma cabeçada no primeiro pau, uma movimentação de ataque no primeiro pau. O Eric faz isso muito bem. Quanto buscando um desvio para a segunda trave, como saiu, por exemplo, o gol do Kaiser contra o Santos. Então, talvez seja um dos bons benefícios de você ter o Kaiser num jogo como esse para cruzamentos, para bolas lançadas à área. Eu vejo o Galo não entregando tanta segurança. Então, óbvio, a gente constata uma dor do Atlético Mineiro, que é uma zaga mais lenta. A gente entende que a gente vai estar em poucos momentos em fase ofensiva, mas se eu pudesse dar quatro dicas para a gente atacar o Atlético Mineiro, mete essa bola na área, finaliza de longe, pressiona bem a saída de bola dos caras e ataca o espaço, sempre tendo alguém no vazio. É muito importante você ter alguém para atacar o vazio, até pelo fato do Atlético não ter um time tão rápido. Então, fazendo isso, acho que a gente tem boa chance de fazer algum gol no Mineirão, o que seria incrível. Se a gente sai com um golzinho no Mineirão até perdendo de 2 a 1, eu acho que as possibilidades aumentam bastante lá no jogo contra o Galo na Arena da Baixada, porque aí o contexto vai estar ao nosso favor, a torcida vai estar ao nosso favor. Um momento interessante para a gente explorar um show de bola. Tamo junto a nós, rapaziada. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Bota aí, hashtag semana de final, que tem bastante conteúdo. E amanhã, 6 da manhã, a gente já começa com um vídeo muito legal que vocês vão ver, beleza? Tamo junto a nós. Está chegando essa decisão. Forte abraço. Tchau.